Foi assim que nos encontramos Onde seria menos improvável Simples assim Quando nos olhamos Em nossos olhos Luz inabalável Eu era sonhado Mas nunca havia acontecido Foi assim que senti amor Era assim que era pra ser Onde nunca esperaria Só faltava ver você Simples assim Quando nos olhamos Em nossos olhos Luz inabalável Eu era sonhado Mas nunca havia acontecido Foi assim que senti amor Era assim que era pra ser Onde nunca esperaria Só faltava ver Onde seria Simples assim Simples assim Simples assim Simples assim Simples assim Simples assim